Ai mulher, ei, psiu, ou, final do ano tá chegando, vamos se liberar hein, vamos se soltar hein Freguei só, dá na ponta do pau, não sai na pica de jeito nenhum, vai novinha, ela tá soltada, ela vai, vai Trapa, trapa, frequei só, dá na ponta do pau, não sai na pica de jeito nenhum, vai novinha, ela tá soltada, ela vai, 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 vai Ali na moral, mais uma do loiro, do loiro Produções Trava que clã do cucu, 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 trava que clã do cucu Freguei só, dá na ponta do pau, não sai na pica de jeito nenhum, vai novinha, ela tá soltada, ela vai, trava que clã do cucu Dança, 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 na frente dos menores Dança, 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 na frente dos menores Dança na onda da macoia, dança na onda da loco-loco Dança na onda da macoia, dança, dança, mulher Eu vou socar nessa novinha, botar ela pra amar Tupa essa porra, sem parar Tupa essa porra, sem parar Se lambuza toda, bota o pau na boca Chupa, 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 chupa garota Aí mulher, ei, psiu, ou, final do ano tá chegando Vamos se liberar, hein, vamos se soltar, hein Espreguiçosa na porta do pau, não só na pica de jeito nenhum Pra novinha ela tá soltada, vai, vai Espreguiçosa na porta do pau, não só na pica de jeito nenhum Pra novinha ela tá soltada, vai, 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 vai Vai, 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 vai Trava que cano no cocô 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 Preguiçosa na porta do pau, não só na pica de jeito nenhum Pra novinha ela tá soltada, vai, 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 vai Trava que cano no cocô Dança, 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 na frente do penal Dança, 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 na frente do penal Dança na onda da maconha Dança na onda da lã Dança na onda da maconha Dança, dança, mulher, hein Eu vou socar nessa novinha Botar ela pra amar Chupa essa porra Sem parar Chupa essa porra Sem parar Vai se lambuza toda Bota o pau na boca Chupa, chupa Chupa, garota Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado I said I said New Piano May Em M Obrigado.